Agora eu vou sincronizar o alto Silêncio no estúdio Gravando Gravando Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos ao canal Royal Pesca Eu sou o Fábio E no vídeo de hoje, como prometido Mostrar a vocês como é que eu faço o peso Pro cevador que eu fiz no vídeo passado Se você não assistiu o vídeo Na descrição vai estar o link desse vídeo Só clicar e já vai direto pra ele Bom, normalmente os pesos são feitos com chumbo Eu optei por fazer todos em ferro Então eu tenho aqui dois já prontos Depois vocês vão poder ver como é que faz É bem simples Esses ferros aqui, vocês podem ver que eles são redondos Então isso aqui é uma barra de 6 metros de comprimento Você vai encontrar esses pedaços cortados aqui em ferro velho Então você vai procurar no ferro velho como barra redonda Esse é o nome correto A gente chama de tarugo Mas aí o nome correto é barra redonda Só que ele é sólido, tá? Todo em ferro Esse maior aqui, ele tem 10 centímetros de diâmetro Por 9 de altura Vai dar aproximadamente 5,5 kg Esse aqui E esse menorzinho aqui Ele tem 6 de diâmetro Por 8 centímetros de altura Vai dar uns 2 kg E pra fazer eles Você vai precisar também De uma arruela de pressão Essa aqui, o diâmetro dela É 3,8 centímetros Ou você pode pegar de 4 centímetros Pra ficar mais fácil, tá? Pra você fazer o olhar Aqui, você prendendo o conservador O que rege o peso do O peso aqui que você vai usar no conservador É a correnteza do rio Então eu levo sempre 2 Normalmente, né? 2 Um mais pesado, um mais leve Começo usando o mais leve E se a correnteza tá muito forte Ou o rio que eu tô Tem já naturalmente uma correnteza mais forte Eu ponho esse um pouco mais pesado 5,5 kg Não é um peso exagerado, tá? E pra pintar Vai precisar de tinta Bom, chega de falar Vamos trabalhar E acompanha as imagens aí Que eu fiz Da construção Como é que você faz isso daqui Beleza? Pessoal, o uso de EPI é fundamental Máscara Óculos de proteção E as luvas E aí é o seguinte O próximo passo A gente vai pra soldagem Agora eu vou pegar Centralizar A nossa arruela de pressão No centro da peça E dar um pingo de solda Você pode levar Pra uma metalúrgica E pedir pra alguém Fazer esse trabalho pra vocês Eu só vou demonstrar Pra vocês Terem ideia do que que é, tá? Terem ideia do que é, tá? Agora eu vou fazer uma limpeza Com o disco de desbaste Como vocês podem ver aí Pra tirar todos os pingos de solda E limpar a peça todinha Pra depois receber a pintura Nessa etapa A gente vai fazer a pintura Eu vou estar usando Esse spray multiuso Que é um esmalte sintético Eu vou aplicar 3D mãos Bem fina Pra poder proteger A peça Contra a ferrugem Já que vai dentro da água Então no final do vídeo Eu vou deixar uma foto Dela já terminada E pintada Eu queria agradecer A todo mundo Que assistiu o vídeo Se você puder contribuir Dar um like Compartilhar esse vídeo Vai ajudar muito o canal Bom pessoal Eu vou ficando por aqui E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!